O Estolão do Maranhão Você é uma ressaca de manhã Só me causa mal-estar Só me dá dor de cabeça Mas tudo bem Você é o mal que me faz bem Pra me fazer sofrer Mostra foto contra alguém Mas tudo bem Eu te aceito como você é Você tá solta por aí Mas não larga do meu pé O seu amor é vagabundo Faz amor por todo mundo E o cachorro ainda sou eu O seu amor é vagabundo Engana e ilude todo mundo Faz você não me esquecer O seu amor é vagabundo Faz amor por todo mundo E o cachorro ainda sou eu O seu amor é vagabundo E canta e ilude Everybody Mas você não me esquecer Covarde ainda sou eu Eu teленo no meu pé No meu pé E o que você não me esquecer Pra me fazer sofrer, posta a foto, vou pra alguém Mas tudo bem, eu te aceito como você Você tá solta por aí, mas não larga do meu pé O seu amor é vagabundo, faz amor com todo mundo E o cachorro ainda sou eu O seu amor é vagabundo, encanta e ilude todo mundo Mas você não me esqueceu O seu amor é vagabundo, faz amor com todo mundo E o cachorro ainda sou eu O seu amor é vagabundo, encanta e ilude todo mundo Mas você não me esqueceu E o covarde ainda sou eu Maior do baleia O seu amor é vagabundo, faz amor com todo mundo O seu amor é vagabundo, faz amor com todo mundo O seu amor é vagabundo, faz amor com todo mundo O seu amor é vagabundo, faz amor com todo mundo O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sou a cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo Desejo a você O que há de melhor O que há de melhor A minha companhia Para não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem para viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E na dor é bom demais O meu melhor O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O Diquinho do Baleia Vai direto O Diquinho do Baleia É bom é assim, é bom é assim quando o cara é empolgado, quer até falar umas 14, 15 É bom é assim, é bom é assim, é bom é assim É bom é assim, é bom é assim É bom é assim, é bom é assim, é bom é assim É bom é assim, é bom é assim, é bom é assim É bom é assim, é bom é assim, é bom é assim É bom é assim É bom é assim, é bom é assim É bom é assim